FAMILY! Não é mesmo o vídeo, é outro Só que a performance é bem parecida O segundo dia aqui do final de semana, do último final de semana na DCPN Mais uma performance no Dream Team É rapaz, de tanto vocês ficaram... Cadê o Dream Team? Cadê o Dream Team? Dream Team apareceu hein mano Domingo teve o último dia de DCPN, onde a gente tava lá fazendo esse espetáculo pra vocês E o Fluxo trouxe dois buias, eu acho, dois ou três Só que esse dia parece que foi mais agressivo do que o sábado Que foi outro vídeo que a gente postou anteriormente aqui no canal Então bora ver aqui, de fora fazer algumas análises por cima Então já deixa o likezão nesse vídeo Teve uma jogada que os caras fizeram quatro squad wipes consecutivas no mesmo lugar Lá em cemitério de elefante Tá, então deixa o likezão Já comenta aqui nesse vídeo de onde que você fala, tá bom? O seu estado e a sua cidade Que eu vou estar mandando um salve e respondendo os comentários de vocês Dando aquele coraçãozinho, tá bom? Bora pro vídeo que os homens tão querendo fazer o fuso nessa final Aí no final do vídeo a gente vai dar o nosso veredito Se o Fluxo é ou não o principal favorito ao título da CPM Fechou? Bora aqui, bora Tava rolando de entretenimento de nós e Fluxo, sacanagem De novo Parece um déjà vu Fluxo e B4 Que doideira É, família Sobrou só o PRZ E você vê como com o Highlight faz a diferença, né? O PTA que hoje já chegou como titular da B4, Kaique É isso, uma postura com o dia já muda tudo Só que olha, olha, olha A noise segue trocando A K9 que vai ter que vir esse comeback Olha ele, PRZ Deixou o primeiro subir Vai pegando duas eliminações Essa entregada que não pode acontecer Mas o terror chegou Já era um abraço O milagre que já era difícil Fica mais ainda, né, Bruno? Vai tomando e não geme Vocês não queriam cair mil ontem Então é isso B4 Volta pro 9, Kaique É isso, daquele jeito Uma loucura que acontece A B4 é top 12 neste momento A primeira queda Antissocial, antissocial, hein? Caralho Não, agora sim É... Recado para os sucedores aí do Fluxo Qual briga que vocês gostam mais de começar a acompanhar? Essa aqui da antissocial Ah... Eu acho que é só essa aqui, né Que o Fluxo tem briga, né Ali na caixinha Não tem outra, não Né? Eu toso pro Fluxo Desde o dia que o Nobru e o Ceará disseram Vamos formar um time de FF Esse aí é Fluxo 7 mesmo Top 9 Aí o Mito já tá de lança, mano Aí a primeira queda O que eles queriam fazer Aconteceu Como? Nós e Caio Cedo E a Navi Que eram as equipes do Grupo A Tá ligado? Que poderia pontuar junto com o Fluxo Então já faz a primeira queda surreal Né? E já breca a rapaziada Que poderia pegar o top 1, mano Caicão O que é a line do Pepon Tuji e o Gouche Hã? O que o Mito joga de lança E granada não tá escrito Não, ele tá com aproveitamento Muito grande, véi Coisa boa Eu que palpitei na Luz aí Tô muito contente com a postura Que eles tão fazendo agora E olha só Quem não tá contente É o terrorzada Que já tá no chão E tem ruxadão da E1 Pra cima deles É inevitável o terror É meu CP-Trem E vai tomando Porque agora a Luz É inteligente A mudança que o L.P. e o Nicolas Já fazem no início de hoje A Luz tava lá perto de De Essa subida de De clock Aí pegaram essa Essa casa L Aí foi doida Essa confiança Que me assusta, pô Vocês viram como o Gouche Foi de frente pro Pro Rafa Ou Enjou, não sei É loucura, pô O cara foi de front Porque o suporte do Fuxo Que era o JV Tava gravado no maluco Aí já era, filho E outra Endgame o cara Ficar dentro de casa Parando mira Tá pedindo uma Lança na cara, filho Ó Quem assistiu a CPN Na primeira semana Já nota uma Diferença de performance De comportamento A CPN na primeira semana A gente tava vendo o Fuxo Parando mira, pô Quem se lembra Digita nesse vídeo aqui Que era um Fuxo estranho Tava sentindo pouca pressão Da cobrança do torcedor Aqui o Jota brilhou muito Agora, esse final de semana Os caras não paravam, pô Mesmo sendo endgame Igual aqui Eles poderiam Rotar pela negativa, não Eles cercaram em cima A JF E vieram pro Ruxo Eles são em desvantagem Aqui poderia sair um boia E aí, Janisson Aqui é maluca Boa noite, Kaique O Kaique Continua instalando Manda o link Pra eu participar da ripa Galera, exclamação Ação Só digitar aí no chat Do YouTube Que vocês vão ter O link do chat Ou o link fixado Aí nos comentários Na descrição Aí, essa CPN Eu não sei vocês Vocês podem comentar Aqui no vídeo também Essa CPN Pra mim Tá sendo uma das finais Mais aguardadas De todas as edições Da CPN Eu não sei vocês Novo time do Fuxo Da Noize Flamengo A Lua sentando Se reencontrar A faz do Pico O time bom Vocês concordam comigo Que essa vai ser A final mais disputada Se sim, comenta aqui no vídeo Se não, comenta aqui também Pressão pra quem joga Contra nós Boa Wesley Virgulado Gouche Falou e disse Fala da fera Olha o que ele tá aprontando Pra cima da equipe da Luz Meu Deus Impossível Cara, eu vou perguntar de novo Olha, sete minutos de jogo A Luz no morro E essa rotação É meio que manjada Hoje é o último dia Das classificatórias Só que semana que vem Vai ser a grande final Desse campeonato Isso aqui não é a classificatória É uma final antecipada Senhoras e senhores Exato 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 Olha Não tem como não falar Nesse time Não tem como Não exaltar esse time Não Assim Eu sei que tem torcedor Incrível Eles se cercam na loja Eles se cercam na loja Essa 1 A mais consegue encurtar Aí vem o mito Coloca duas granadas E traz a briga pros caras de novo É maluquice, cara Esse cara tava muito concentrado Tá ligado? Muito concentrado Oi Oi Cai com a LL pra CPN Não aguento uma semana sem campeonato Vamos lançar o A1 pra CPN Vamos Vamos lançar Quinta-feira Ave Aí eu falo Como o cara traz um buia nessa queda aqui Sozinho Abandonado Tá ligado? Concentração Vamos ver isso aqui se chama Concentração e vantagem E vontade Tá ligado? Ó Não dá, pô O cara sozinho Segurou na parte inferior Deixou a briga estourar lá de cima Pegou duas kills ainda Deu buia Então, né? Já tem um buia de novo, gente É aí que mora o perigo Quando coisa ruim Solta a primeira A segunda Atero Senhores Ó, peraí Senhoras e senhores Apreciem só A partir de agora Vocês irão assistir Uma das playas mais abusivas Absurdas Colossal Malvadezas Que já teve Na história Do competitivo Emulador Apresento pra vocês O Flux Se liga Não pisca Senão você vai perder uma kill O primeiro que sofreu Foi o Ed Eles não param Giram na cara Fruto, fruto, fruto Ah, que foi doideira Agora foi Fluxo E1 Olha esse mito, pô Olha o mito, pô Olha Caralho Mano, olha o mito Ele fez a Repocheteada, pô Vocês viram? Colocou Que voo da granada Aí ao invés dos caras Pararam Bora fazer um loot Bora ir pra safe Aí o O PHZ pegou uma kill Pra cima do fluxo Algo falou A Enerson, miséria Tá bom, peraí Caralho, caralho É mais de 101 mil pessoas conectadas somente aqui e já era É mais uma equipe que vai caindo cedo Já são nove eliminações Eu tô dizendo pra vocês Um domingo espetacular literalmente aqui na CPM E diga-se que passagem, tá bebê? É apenas a semifinal Semana que vem você vai ver É, o escasso que vai acontecer aqui A grande decisão Só que agora é fluxo e luz É mais um embate Se ganhar eu vou embora É três consecutivos Vamos embora, garotinho Se afastou do confronto Mano, isso aqui foi doideira, caralho Aí tipo Trinta segundos depois Chegou a Laude Eu falei, pô A Laude tem posicionamento melhor do que o do fluxo Porque o fluxo Vai ter que utilizar o portal Né? Ou a chupeta E a Laude já tem essa informação Dá pra fazer o cerco nesse morro Já tá na veia dos caras Só que agora nós A missão é de vocês Se vocês percarem o fluxo agora Mano, olha a confiança, pô O terror já falou Rapaziada, vem, vem, vem Cola, cola, cola Aumenta o gosto, ó Ó a sincroninha, ó Ó a sincroninha, ó Encortou Já cercou E a noise tinha vantagem Porque olha aqui onde que o Bac tava, ó O Bac tava aqui Só que a qualquer momento O JV poderia pegar ele Aí o Jota grudou Aí o terror ficou miado Valorizou a vida pra caralho, ó Ele foi inteligente Aí ficou trem pra três Esse aqui foi maluquice, caralho Todas as equipes Todas as equipes nesse cemitério, irmão É luz, é noise É todo mundo Não tá dando pra ninguém, Kaique Deu real, deu real No som aqui Mano, quatro Quatro Squad wipe Tipo assim Eles pegaram quatro times Não foi um time meio Um time Desmontado Caderno a quatro times Completo, pô Isso aqui foi maluquice Eu não me lembro Eu particularmente Kaique Brau Eu não Eu nunca fiz isso Tipo, narrei Quatro squad wipes Consecutivos de uma equipe só Eu nunca vi também, mano Não sei se vocês Já avistaram Tipo, em sequência Sabe, família Não é chegar a pegar a coxinha É no tete 4v4 E eu não me lembro Se você se lembra aí Comenta aqui o nome do campeonato Há um ano do campeonato Que foi doideira O DT jogou brincando Aí, cemitério Cara, mas esse cara tem que jogar Leve, sabe Tranquilo Do jeito que eles gostam Era isso que eu ia mencionar, Kaique Com esse desempenho que o fluxo vem tendo Assim, cara É muito provável Que daqui a pouco já comece a aparecer um jogador ou outro Naquele ranking de MVP Assim como aconteceu com o capitão Exato O Luciel, ele nem apareceu no ranking de MVP Rapaz, o P Começou a amassar E agora ele tá na primeira colocação, Kaique E aí, terror Fala comigo, meu querido Você vai vir para o jogo? Hein? Só que o jogo que ele gosta é o Fute Onde que é o Fute hoje? Ah, vem pro Fute Vem pro Fute Que o fluxo tá amassando, Kaique Vamo lá Você tá amarrado, pô Isso aqui é doideira, cara Os caras, mano Papo reto É a queda Eles sabem o que eles fizeram? Saudade da NFL Eles fizeram uma queda max Sem ser queda max, tá ligado? O cara tava querendo demais Sabe, Kaique? Na CPN pode mandar um abraço Para o estado de Rondônia Se você me lembrar, eu mando, irmão Solta o leão Solta o leão Se não, ele vai encurtar E o midim na HE Ele é diferente, no Bruno? É diferente, né? Ele tá com muita granada Ali o Sobral morreu, praticamente Mas é isso Puxa Adão pra cima da Ui de Revela Já era, Kaique Acabou Senhoras e senhores Foi tão rápido Esse squad de hype Que o Nobru nem conseguiu Passar a palavra pra mim Rapaziada, bora bater 4 mil likezão Então é 3, é 2, é 1 Deixa o likezão Você que tá assistindo esse vídeo Deixa o like também Pra fortalecer A nossa meta pra esse vídeo aqui Desse Domingo do Fluxo É pelo menos 400 likes Então se você puder fazer a boa Eu vou agradecer de montão Fechou? 168 pontos Se fosse a queda max Não, pô Tá doido? Essa queda foram quantos? 32, 64, 84 Seria 104 pontos Em uma queda É o seguinte É o doido, mano Você deu doido É o Nassar e o Terror De novo Aí azedou o Terror Porque tinha o ADR Mas olha o JV Ele vem chegando Gol Sim No X2 Deu fluxo, né? Deu fluxo, né? E essa molecada aqui é maluca, Kaique Porque assim Basicamente você querer trocar X1 Com a rapaziada do Fluxo Que tá embalada, meu parceiro Confiante demais Mas sempre rola esse X1 ali Por causa da caixa, né? E olha só Uma equipe do Fluxo Aprontando pra cima da E1, rapaziada Já são dois jogadores E aí, foster nine E aí, foster nine Fala tu... É, novo Como é o style, marito? Penso que eles têm a mesma leveza Quando jogam junto na loja Os caras pedindo pra botar o Mano Mike Você é louco, tinta É, galera Vai ser muito difícil o Mano Mike Jogar esse time Só vai jogar quando alguém Tipo assim Ah, mano Tô cansado hoje Ah, mano Tô doente Incômodo, ligado? E aí, Nael Rapaziada que tá chegando agora Se inscreve no canal também Que tá assistindo esse vídeo Fortalece o Paizão Vai pegando mais um Mito Colossalo Ele tá querendo demais De novo O Fluxo começa do jeito Que termina na Pro É, família Seis eliminações já O Fluxo aí Que tá amassando muito Pô, Gême Gêmeo Mano, o Max Tá empressado pra quem Olha só Essa trocação de novo Fluxo e nós E que isso, Kaique É um déjà vu, cara É muita dúvida Olha só Aí, aqui foi gostoso, mano Cê tá louco Ele já vai pegando o Turinque Vai deixando agora o equilíbrio Por parte do Fluxo Gente Meu Deus do céu Tá difícil O nosso bandido canária É mais de 150 mil Aparelos conectados Observando e assistindo Essa plate Jaya faz uma trade Jota Ele bem chegou Mas quem pega aqui É o terror O terror tá maluco, pô O terror tá fazendo Muito amorzinho, viu Caique, Garena Tinha que fazer parceria Com o tigrinho É doideira, é doideira É maluquice E nessas quatro E nesses quatro E nesses quatro Squadwipes Eles perdem jogadores E nem assim Voltaram lá E tem que ter cobrança E tem que ter cobrança Agora, Bach É você contra o mundo Mas aí o mundo O mundo é roxo Mas olha só a nós E meu Deus É, vai vender seu custo lá, Bach Porque hoje não tá dando pra você Aí, novo Pro farpô Que legal, hein Vai vender seu custo Isso foi foda Se eu não me engano Essa queda aqui Azedou pros caras Mano, os caras tão trocando Tanta bala no início de jogo É que Eles tão trocando Tipo, 12 minutos Dentro do gás, tá ligado Mão tempo bom já Sim E se fosse o real mesmo Acho que é, mano Aí, tipo A primeira queda ruim dos caras Top 6 com 10 kills O time que quer ser campeão Tem que ter essa postura, mano Aí, mano Aí, tipo Aí é Na décima Um milhão Negativa a colocação Já brota E cai junto com o Flux Só que o Flux Aqui tava na desvantagem numérica Era 4 pra 3 Aí eles poderiam surpreender Fazendo isso Se o Flux cai Aqui a Noize Ia comemorar muito, né Mal sabem eles Que o gol estava chegando O Elon Musk falou Vou comprar o DT E aí, Nombro Pra enchar? E aí, Paulo R Hoje chegou Ele já chegou e já como Ah, que foi isso, hein, mano Ah, que foi isso, hein, mano E aí, Robson? Mano, a B4 aqui, velho Do nada Trouxe a briga, viu Aí do nada Nada não, né, mano Aqui é a rota dos caras Saíram de mil Subiram pra PEC Mano, a Antisocial também Isso na semana Não jogou nada de CPN, velho Não jogou nada de CPN, mano Bora, bora 20 likezinhos Pra gente bater 4 mil Vamos, vamos, vamos Ainda não conectaram No dia de hoje de CPN, viu E assim, JN3 poderia estar Como a gente já mencionou Poderia estar com a B4 Mano, ontem O que eu tava torcendo Pra o Ed Revela Passar pra final Não tá escrito, velho Sério É isso E a Noiz, hein, velho Não, os torcedores da Noiz Que vão assistir nesse vídeo também Vocês pensam como a minha pessoa Tipo Que foi o final de semana Apático O final de semana estranho Tipo assim Que é normal O que acontece numa equipe Ou eles sentiram o golpe do fluxo mesmo Mas pode que ele tava perdendo um pouco estranho Aí já é pro fluxo Caralho Caralho Mano Eu não vi essa jogada Eu tava tomando água Tá vendo? Eu não tava narrando Que isso, irmão Eu te entendo Eu virei pra tomar água na hora Que gosto maluco, parça Essa griga foi quantas kills? Pera aí Mano, top 6 de novo Com 14 kills Isso aqui Isso aqui é doido Isso aqui é doido Isso aqui é doido XLD Mano Max Como assim XLD Mano Max É isso, pô É isso, pô Mesmo que não esteja bem, mano Taca ali bandeira Oxe Tô nem vendo Tem cup depois do SBN? Tem XLD to 9 Não sei, mano O que vocês tão falando assim do nada? Flux não vai jogar Deixei Não vai Nós temos um time bom Mas esse time do fluxo Os caras são muito rápidos Dos mapas abertos Vai tomando Volta pro lobby, Kaique É gringaiada Tá complicado pra vocês É gringaiada Não acho que é normal Mas nós perder Toda hora Para uma equipe Nós manejamos as equipes Mas é muito estranho Então Essas coisas Que eles vão ter que acertar Essa semana, mano O Kaique Já tem emprego Se narrar Não der certo Que é puxa a saca do Nobru Pronto Essa provisão aí Eu não tinha pensado Mas obrigado Se tudo der merda Aqui na minha vida Dá um março Março Uma sucadinha Se você for emoção Você é o melhor narrador Do cenário de frifaria É nóis, sai mão Jogou muito, né? E eu ainda que vi Os jogadores do fluxo caindo lá embaixo Mais uma queda sofrendo Nossa Gostou, bebê Já vai tomando na cara, Kaique Ó Se ele tem uma gelada aqui É, eu falei isso na televisão Porque a bomba gelada Ela tá dando muito dano inicial, véi Você tá doido Ele foi na loja Apareceu na frente do Ghost Tentou O Ghost Ele vai caindo Rafa, agora Ele vai ativando a íris É, Ghost Ai, azedou Mas chegou O Klebe Você tá chatão, mano Você tá chatão, pai Sério Tá machucando bastante já Aonde vai lutear Já temos quase 12 minutos de partida É isso A nóis E agora vai ter que se aproveitar Os dois especs Está de volta Essa é a nóis Que o torcedor tá querendo Essa é a nóis Que tem que vir pra final Essa é a nóis Que tem que vir pra final Eu vou pra Laude Que lá eu não passo fome Eita, Flax Dá uma comidinha aí Dá uma comidinha aí Não Para, 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 para tudo Apaga tudo Apaga a luz Torcedor do Fluxo Por que O Fluxo Não se sobressaiu Nessa briga aqui Opção 1 Opção A Não estavam preparados Opção B A nóis Estava Querendo mais E opção C O Fluxo pulou errado É isso que a gente quer ver, Cair É o top 1 da tabela, senhoras e senhores Pera aí, família Comenta aqui no Comenta nesse vídeo, senhores Eita Mano, um abraço Mano, o Zap aqui amassou Mano, o Zap aqui amassou Mano, o Zap aqui amassou Tipo assim Isso dá uma elevada na moral Da noise, né, mano Imagina Pô, mano A gente vai pôr o Fluxo Os cara macetando A P toda Mas eu acho que o Fluxo Uma das opções Eles não estavam esperando Nunca Uma noise Cair com eles Só que É aquilo Você vê, né, mano Quando os caras pulam Dá pra ver do seu lado ali e tal Você não vê quando você tá logo no chão Tá ligado? Tá aguento o coração, garoto Ai, Calique Era isso que a gente tava esperando Aí aqui eu falei, mano Se a noise ganha Família Aqui a noise poderia sair grandona Só que aí os mano falaram Pera aí Se os caras foram pra cima da gente Pra tentar pegar o top 1 Na penúltima queda É óbvio Que eles vão Vim pra última também Porque se a gente cair Se os caras do hambúrguer Eles ultrapassam a gente na tabela Ai que foi lindo Ai Ai No 4V4 Com recurso igual A brincadeira é diferente, no Bruno Na primeira, na segunda semana Só que chegou Aqui eu gostei, mano É nóis, Edson Não, é isso Aqui, ó Vai tomar isso Eu vou elogiando, filho Ó o Nobru Ó o Nobru Você não elogia muito não Senão eu começo a ficar puto já É isso Ó o Nobru Elogia o Fux A transmissão inteira Aí ele Ah, 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 ah Nobru Deu uma distância no Twitter, ó Eu começo a ficar puto já É isso Aqui, ó O que aparece eu vou elogiando, filho É, pode ser o Zé da Batata Eu vou pra cima Terror, faça a mudar O elogio é quem aparece no killfit Já vou lá, Ninho E aí, Turinque É você Vai sendo finalizado Caique, eu fiz uma análise O time do Vux tem praticamente 130 bats Pros jogadores Pros jogadores Por isso não tem jogador nenhum No ranking MVP Ah, tá, tá bem equilibrado então, né Não, a putação é molhado, ô Dias Ah, a putação é molhado, pô Dois que eu vinte boia Aí, quase azedou aqui, mano Se o Tuzinho acerta esse lance aqui, ó Se o Tuzinho acerta esse lance E tava de lance aqui, ó Era trogo Era trogo, era trogo Pode ir para Ele deixou muito ralpado Mas olha o Ligeiro, mano Olha o Turinque dropou o mito Ó Ligeiro pegou o Ghost Só que o Tuzinho já veio na trade O Terror e o Ghost vieram na trade Quase azeda, filho Quase azeda o pé do frango Cadê o bandeirão? Oxi Cadê o kit? Droppou o kit, deitou? Que isso? Faltou o tchauzinho, né Padrão, mano Quem sabe sabe Quem não sabe Ai, Carmeca Vai, Carmeca E caiu em décimo primeiro colocado Se tivesse mais duas quedas A K9 estaria eliminada da CPN A K9 brincou com o perigo Eu tô dizendo pra vocês O Indiabela, parabéns É uma performance muito boa Foi tarde, foi Nobro e a torcida do Fluxo Merecem esse título Por tudo que já passamos Aí de novo Nós e Fluxo Round 2 Fight Você vai ter que Ele tá sozinho, Caí Tá bom Opa, você voltou pra quê, rapaz? Aí o Golgi falou Eu sou seu pai Eu que mando aqui A K9 é minha Aqui mando eu Da Mec 7 kills Mas calma, calma, calma Porque o Tuzinho chegou e falou Não bato no meu pai A Jotep vai caindo na décima colocação Mas o problema é aqui É Fluxo e nós Depende Olha que nessa brincadeira De nós e Fluxo A nós só tinha 3 kills E o E o E a O Fluxo já tinha Muitas eliminações Tá ligado Então Aí a Úrsora A Zé do pé do Frank Entregou a idade Ok, Fluxo Eu tenho 19 anos, irmão Que tem um jogador Bem distante um do outro E foi o que aconteceu O Ligeirinho já colocou O mito no chão, Caio Vamos nessa É o Ligeirinho Essa briga ainda não acabou Mas olha o problemão Tuzinho pra cima dele JP É o nosso cadáver Ele coloca 3 Na cara do Arthur Fernandes Desse igual Mitinho Ligeiro vai trabalhando Pra cima do Golgi Terror por aqui A informação ele tá tendo Mas o Ligeirinho Mano, o Zap Ele é louco Ele é crazy Ele luxa sozinho Não quer nem saber de nada Olha o Venni Lá em cima pra cima do Fosser O Ligeiro vai sendo Zé enfado Golgi Aqui é bom Quando acontece assim Isso é bom Eu gosto Eu gosto Eu gosto Ultimamente Estou lançando os bordões É um maluco, né Se for chorar Manda Ah, eu disse Se for gemer Eita comida da vizinha Bona miséria Tropa 90 likezinhos Pra gente fazer Nossa meta de 4 mil Vamos 3, 2, 1 Tenho sonho Mas segue o Flux Brincando Pra cima da XLD JV por aqui Com 9 eliminações Vão se encaminhando Para pegar a primeira colocação A melhor equipe Da classificatória É da CBN11 Se chama Fluxo Senhores Não tem jeito Os caras vieram motivados Na segunda Na última semana de CPM Praticamente 50% Os caras plantou E 50% já foi suficiente Só bordão Lá ele, não Só bordão Sei lá neles Fala aí o nome Dos 5 times Pelo menos A gente viu A postura de uma noise Que pode acontecer É na final É na final né família Viado Olha isso JV doido JV é doido JV é doido Kaique O que tu acha disso Nós querendo ou não É o melhor mapa É o melhor no mapa aberto Mas eles tendo A mesma estratégia No final da Thales Mas sem o Chai Cedras Isso não é forte da noise Para a mira Que você fala alemano Mano Mas mano O top 5 que vai disputar Esse título Assim Na minha opinião Pena performance É fluxo, noise e Flamengo F99 E coloca bem também Nessa brincadeira família Aí pode ter uma anti Rodando por fora Uma luz Uma navi Mas eu acho muito difícil A navi Então é isso né Tropinha do hype Então é isso Mais um videozão aí Essa aqui foi Mais uma performance Mais uma performance De gala Do time do Flux Simulador Né mano Porque Sábado e domingo Deixa eu só dar uma olhada Aqui com as pontas Eles fizeram Ó Aí eles terminam Com uma diferença Aceitável pra caramba Não foi pouco Foi muita coisa Foi quase 60 pontos Da noise E se a gente for parar Pra pensar A tabela que tava Tipo na segunda semana Era noise aqui Fluxo aqui Tipo 300 pontos de diferença Então é isso Com esse vídeo E com esse último De gala escatória O meu aval E o meu decreto É que o Fluxo Vai vir como Forte favorito Para acopar Essa CPN Claro que afinal Vai ter Flamengo Noise Faz o P A JF Com seu time novo Só que aquilo Se jogar o que jogou Nesse final de semana Nesse último final de semana Clasicatória Da CPN Irmão Vai ser difícil Só que final É final pra adulto Tem que ter cabeça Essa postura Alma e pensamento De campeão E vamos ver Se esse Fluxo Que a gente viu Esse final de semana Vai vir Na próxima semana Então deixa o likezão Se você torcedor do Fluxo Acredita nesse título Digita aqui Eu acredito Coração laranja Piritão Coração laranja A não ser que você seja Fluxo e Luz Digita aqui Eu acredito Coração roxo Tá E manda aí também A sua zica Dá aquela palpadinha No seu rival Que é muito bom Tá bom Deixa o likezão Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Família Tamo junto E é nóis Tchau